A CIDADE NO BRASIL Se acalma, escuta. Se acalma. Espero que os apóstolos estejam em segurança e que não façam nenhuma besteira. Esses soldados não estão brincando. Meus filhos. Eu preciso saber se meus filhos estão bem. Também estou preocupada com o Tiago. Mãe, o que mais vamos fazer? Mãe, Serginha. Precisamos dar um jeito de saber se estão todos bem. Então vamos. 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 Tente se acalmar, Betânia. Esse seu nervosismo não vai ajudar Zelote. Beba. E você? Não devia ter vindo aqui? Não ficarei escondido feito um covarde, Suzana. Além do mais, cansei de ficar longe da minha esposa. O meu genro tem razão. Um guerreiro não foge da luta. Também estava sentindo sua falta, meu amor. Nós podemos falar novamente do meu noivo? Que acabou de ser preso. E sabe-se lá o que podem fazer com ele? Nós daremos um jeito de tirá-lo de lá, Betânia. Como? Invadindo a prisão. Eu quero um louco. Só pode ser. Foi o que eu falei. Sul e Marta estão certas. É muito perigoso. Eu também sou contra. Não adianta. São teimosos. Não olhem pra mim. Nem sei o que dizer. Pois eu sei. Invadi a Fortaleza, Antônia. A ideia mais descabida que eu já ouvi. Não podemos é ficar sem fazer nada. Não tem outro jeito. E se não fizermos nada? Zelote foi morrer. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. É muito arriscado. Péssimo, Chusa. Mas precisamos tentar. Esses homens ficaram com Jesus aprendendo seus ensinamentos. Madalena tem razão. É nosso dever fazer de tudo para que continuem vivos. Vai mesmo participar dessa loucura? Claro. Tudo bem. Vamos em frente. Ai, assim se fala, meu amor. Aqui. Está o que Lázaro trouxe. Obrigada, minha amiga. Agora é com a gente. Eu prefiro você, Vaso. Por favor, tome cuidado. Preocupada comigo? Claro. Tome cuidado você também. Não quero ficar sem companhia para comer molhinhos. Vamos logo com isso, antes que eu desista. Senhor. Obrigada. Por tudo. Eu sei o quanto arriscado que estão fazendo. Não se preocupe. O difícil é ficar esperando enquanto os outros agem. Antes que eu me esqueça. Sei que vão precisar. Obrigada novamente. Infelizmente o Petrônios não quis me dar os meus recursos. Que absurdo. Eu também acho, mas... Fazer o quê? De uma coisa eu não tenho dúvida. Ele te ama. Ai, eu tenho que ir. Shalom. Shalom, minha amiga. Vai dar tudo certo. Com certeza.